Delegacia do 1º Distrito Policial, noite desta sexta-feira, sendo apresentada pela guarnição da Polícia Militar da Cidade de Lago Verde, Francisco da Conceição. De acordo com as informações, o mesmo é suspeito de tentar abusar a sua sobrinha de apenas 16 anos e também ele teria ameaçado familiares com uma arma branca. Sr. Francisco, me conta essa história. Como foi que tudo começou? É verdade essa informação? É não, foi assim, eu cheguei lá na cadeira aqui, César, cheguei lá no quintal dele lá, eu fui lá, ele estava arrastando, castanho arrastando lá, castanho, aí eu saí de lá, eu saí do quintal, ele tagou o fogo, o fogo menos que eu tava mais que o facão aqui. Nenhum motivo? Sem motivo de nada. Esse negócio aí é mentira, esse negócio aqui é, nós saímos da porta e tagou o fogão aqui, foi na hora lá e... É verdade isso, eu falei a verdade. Aí você tentou reagir de alguma forma? Foi, eu agi, mas eu não fiz nada não. Aí eu fui na casa, aí eu fui atrás da faca aí, foi na que eu pegava o fogão na parede de minhas cobrinhas, e tá a marca bem aqui, olha aqui, a marca aqui, a marca do facão. Vocês moram próximos? Hã? Vocês moram próximos? Um pé de ouro? Um pé de ouro? Um pé de ouro lá, um pé de vizinho lá. Númeras vezes esse desentendimento? Hã? Númeras vezes esse desentendimento, essa briga? Númeras vezes? Essa é a primeira vez. Eu vou lá, mas eu não vou nem lá na casa dele, não ando. Só pra minha vez, não vou nem lá. E cheguei o bebê do colo? Hã? Você bebeu? Bebeu. Eu meti. Pra alegrar. Mas vou estar lá, depois foi nós sair lá. Foi daqui, tacou... Ah, madrugue, sai daqui. Cheguei nós sair da porta e tago o fogão usado, o fogão nas minhas costas aqui. Aí fui em casa, peguei a faca, abenço a carneira aqui. Foi na hora. Tô mentindo, é verdade. Tá certo, esse aqui é o Sr. Francisco aí, que está sendo apresentado no Jabo Volta das 20 horas. Com ele aí foi encontrada uma arma branca. Olha só, nesse momento o boletim de ocorrência está sendo confeccionado a desse favor do mesmo. A guarnição da Polícia Militar da cidade de Lago Verde conduziu aqui para o distrito da cidade de Bacabal. Olha só a faca que foi encontrada aí com ele. E de acordo com as informações o mesmo está sendo conduzido por ele estar ameaçando com esta arma aqui. Aqui está com a... Eu vou conversar aqui com algumas pessoas aqui. Aqui ao meu lado aí está o Sr. Cesar, aí a outra parte dessa ocorrência aí, o outro lado. Cesar, como foi que começou tudo isso, a confusão aí com o Sr. Francisco? Começou agora de tarde que eu estava lá na casa de um vizinho, lá conversando. E aí, quando chegou o ano, é também uma pequenininha, de seis anos. Ora, o Anísio invadiu lá em casa e foi bater lá no quintal onde as meninas estavam quebando as castanhas. Aí ele está lá, e aí a menina veio me chamar. E quando eu cheguei lá em casa, quando eu entrei na porta, ele estava mesmo lá no quintal. Estava lá no quintal, onde as meninas estavam quebando as castanhas. É a primeira vez que ele faz isso? Lá em casa é, porque ele nunca tinha... A menina vivia, era na casa do pai dela, e quando não era, na casa do outro, a avô dela, mas ele toda vida atrás da menina. A menina chegaram a dizer alguma coisa, ele foi com algum tipo de salença, com tomação de bolsa? Não, eu fui que eu mandei ele sair para fora e ele não quis sair, não. Aí eu peguei um facão que tinha e da trisquei nas costas dele. Aí um filho meu chegou lá e disse, não, rapaz, que ele é cunhado dele e deixa ele de mão, vou tirar ele e ver se ele não vem mais. Aí ele saiu, saiu para fora, ele levou ele. Quando chegou lá na casa dele, aí um pouco a laça vem ele correndo com essa peixeira que é uma que tem ali. Ele corre, ele chegou. Dá para ver que ele está até alcoolizado. É, ele saiu quase todo dia. Aí ele chegou com a peixeira e foi furando o portão, metendo a peixeira no portão, querendo me furar lá dentro. Digo, rapaz, vai-te embora, rapaz, eu mandando ele se embora. Foi insistindo. Aí jogou um tijolo na parede e balançou. Eu disse, que diabo é isso, rapaz? O Anísio jogou um tijolo aí na parede. Dona, esse homem... Chegou nem a respeitar a sua idade. Não é? Pois é, e aí eu respeito ele o maior possível. Mas hoje nós ia desentender, não ia dar certo, mas não. Só por causa desse filho meu, que entrou no meio. E não estarrei de uma hora dessa. E ia acontecer algo pior. Isso é outra coisa. Se eu tivesse, só eu mais ele lá. Recebemos uma denúncia de que o conduzido, conhecido como Anísio, teria ameaçado de morte um cidadão. E quando este cidadão tentou defender sua neta dos abusos que esta vem sofrendo por parte do seu Anísio. Anísio constantemente tenta abusar da mesma, segundo a vítima, a menor de 16 anos. E por esse motivo foi conduzido hoje aqui para Bacabal, para que o delegado tome as providências cabíveis que o caso requer. Dá para ver que ele está bastante alterado, né, devido a bebida alcoólica. Exatamente, está com sintoma de embriaguez alcoólica e suspeita também de uso de drogas. Sargento, essa não seria a primeira vez que ele tenta abusar da sobrinha, né, segundo as informações que a gente recebeu. Sim, não seria a primeira vez. Esse fato já teria sido registrado na delegacia de Lago Verde, né, por IPC Runilso. E foi feita a audiência, mas ele voltou, né, com as tentativas de abuso. E mais uma vez está sendo conduzido aqui para que o delegado tome as providências cabíveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.